Na Copa do Mundo de 2014, apenas o goleiro iraniano Hagig, entre os mais de 700 inscritos, usava chuteiras pretas. Diferente do que acontecia em várias décadas do século passado, onde era impensável que o preto das chuteiras fosse substituído. Couve a um jogador inglês e a uma empresa alemã quebrarem essa tradição. Na decisão da Supercopa da Inglaterra de 1970, Alan Baldo Everton entrou no gramado de Wembley para a final contra o Chelsea com chuteiras brancas. A meta era chamar a atenção do público para a marca e também difundir a mensagem de paz dos Beatles, que eram torcedores do Everton. O jogador que em 1970 quebrou a tradição das chuteiras pretas. Você sabia? Podia ter ficado só nessas cores, né André? Preta e branca. Agora tem rosa, tem verde. Agora virou bagunça, né? Nossa, é uma invenção de cores. Eu estava até olhando naquele lance ali do Hagig, da Copa do Mundo, um jogador da Argentina com uma chuteira verde e com outra chuteira laranja. Uma de cada cor. Virou bagunça. E recentemente o Manchester City anunciou que todos os jogadores da sua categoria de base com menos de 18 anos só podem usar chuteiras pretas. Sabia disso? Nossa, gostei dessa decisão. É, só pode usar chuteiras pretas. Você pode confundir essa decisão aqui do Brasil, principalmente, né? Eu, tem gente que gosta, eu acho, eu não gosto. Porque eu acho que é a única coisa do uniforme do jogador de futebol, meião, calção, camisa, que se difere dos outros. Aí todo mundo com chuteira diferente. Eu preferia do modelo padrão, né? Com todos com as chuteiras da mesma cor. Mas, isso aí também tanto faz.